Bom Ju, meus amores! Bom dia! Seja bem-vindo no canal Sabores da Europa Culinária. Eu me chamo Ivanete Ottoni, vou passar uma receitinha nova pra vocês hoje. Muito rápido, fácil e delicioso. Vamos lá? Os ingredientes, o modo de preparação, vai compartilhando o vídeo, vai se inscrever no canal, vai deixando o seu joinha, porque toda semana tem receita no canal Sabores da Europa Culinária. É sobre isso que eu estou falando pra vocês, gente. Vamos lá? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.